Lá em casa sempre foi assim, tipo, a gente quer criar alguma coisa, então é para os quatro e se for bom para expandir para o mundo. E eu lembro que eu recebi um e-mail falando sobre o simpósio. E a primeira coisa, eu liguei para lá e falo, as crianças podem participar? Porque senão não tem sentido, né? O Felipe e a Luísa sempre disseram o que gostariam em termos de estilo de vida, saúde, e aí foi natural. Quando a gente comentou do simpósio, eles já falaram, nós estamos juntos, a gente nunca pensou de ir sem eles, né? E esse simpósio é assim, é infalível, vamos dizer assim. Quando você está lá, você fala, eu não podia não ter vindo, né? Isso aqui é importante demais para mim, a minha transformação começou no momento em que eu decidi vir para o simpósio. Isso aí eu acho que acontece com todas as pessoas, independente de em que nível que esteja. Só o fato dela procurar o simpósio, já está, assim, vamos dizer, nessa área, então já vai fazer um efeito. No momento que você vai, você fala, era isso que faltava, né? É aquele empurrãozinho que faltava para eu transformar a minha vida. Para mim foi uma surpresa ver tanta gente boa, tanta gente com conteúdo e de linguagens diferentes, de campos de conhecimento diferentes, tentando construir ali um objetivo comum, né? Então eu acho que isso foi muito interessante, a gente ver físicos, homeopatas, alopatas e pessoas, né? O estado da arte, a tecnologia, todo mundo falando de uma forma diferente de fazer acontecer essa transformação na saúde das pessoas e do mundo. Então eu acho que isso acelerou esse processo que a gente já vinha trabalhando mais individualmente em família. O simpósio inspirou a gente a criar a nossa empresa, porque é uma força tão grande, assim, você vê as coisas tão claramente, assim, não tem jeito de você viver de outra forma que não seja, assim, feliz, né? Calmo, tranquilo, relaxado. Então, quando a gente sente isso, a gente tem vontade de passar para os outros, não dá para ficar com a gente. Todo mundo que deu sua palestra lá no simpósio, falou de uma forma muito acessível, muito simples, muito clara, muito lógico, as crianças entenderam tudo. Eu cheguei para o meu pai e para a minha mãe e falei, vamos parar de comer as comidas não saudáveis? Aí minha mãe e meu pai concordaram. Eu tirei todas as comidas não saudáveis da minha casa, peguei aqueles saquinhos de batata frita, aqueles negócios, botei no saco de lixo e joguei no lixo. Eles falaram que era um saco de lixo. Eu falei, pegue o saco de lixo, sei o que você vai fazer, mas pegue. E aí eles foram colocando tudo. Já não tinha muita coisa que não era saudável, porque a gente já levava uma vida assim, mas tinha suco de caixinha, tinha latinha de atum. E ele, tum, tum, Luiz ajudando, feliz da vida. É, vamos jogar mesmo, isso não é saudável, isso tem glutamato monossódico, isso aqui, e jogou tudo. A gente conversou sobre a alimentação que a gente ia mudar e pela nova vida que a gente ia ter. Sinto muito mais saudável, sinto melhor, eu me sinto melhor, né? Quase nunca vou ao médico. Olha, eu acho que pelo que eu conheci lá em 2013, é um evento imperdível, porque, como eu falei, nunca eu tinha visto tanta gente boa e com tanta contribuição a dar, com tanta inovação e tanto carinho também, né? Tanto cuidado pelo mundo, tanta vontade de repassar esses conhecimentos, como naquele evento, né? Eu acho que é um momento, esses são três dias, eu acho que vai ser de novo, de grande troca de experiências, de não só aprendizagem, né? Mas de troca mesmo, de compartilhamento. E a gente pode ver que não importa qual a cultura, a nacionalidade, a experiência anterior que as pessoas têm, mas todo mundo ali parece que está envolvido num objetivo melhor, que é melhorar a vida do planeta. E eu acho que é fundamental, não importa qual é a primeira motivação que você teve para ir para um simpósio desse. Se é uma questão de uma saúde pessoal, se é algum interesse por alguma questão na sua comunidade, na sua família, ou se por algum método diferente, ou se você gosta de tecnologia, mas o que eu diria é que você vá ao simpósio porque você não vai se arrepender. O que você vai ver lá é o que de melhor existe do ponto de vista da saúde, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do coletivo. O que você vai ver lá é o que? Legenda Adriana Zanotto